Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um Assassin's Creed e estamos aqui no Andrasteia. Vocês estão vendo aí. Estamos em Ática. Certo, agora meu negócio a gente vai vir pra cá. Certo, agora meu negócio a gente vai vir pra cá. Vocês vão fazer. E muitos não conhecem. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, os orques. O comandante está pegando a ilha. Não é muita coisa não. Só que é aquele negócio. Aquela ilhazinha faz parte da Ática. Eu não lembro nem o que tem naquela ilha. Mas acredito que deve ter missão sim. E vamos lá. Vamos dar uma volta, cara. Municipalista. Isso também. Isso também é mudo dar para vaca ca expected. Não você vai vir vraag emuta aí que joga. Vamos lá. N Poca Sete mais tarde. Mas vamos tranquilidade dando as atidas. Acredito. N tornando. DONs, Increíbie. O que é isso? Tem um ferreiro aqui Vamos dar uma fuçada nele aqui Ainda dá para melhorar Vamos dar uma fuçada Vamos dar uma fuçada Vamos dar uma fuçada Essa área será bem defendida A tumba micênica Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá, tem mais alguém aqui? Não, não tem Vamos lá 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 Ah, que coisa Vamos lá 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 Vamos allá Té Vamos lá Vamos lá Quero Tinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, é porque o capacete, o crânio, né? Exatamente, indica que aqui é a armadilha, aqui é o... Ali eu vou botar sem o premium Chegamos... Na tabuleta Ah Só que ali está... Desculpa, gente Chegamos na sala acima Deixa eu descer, porque provavelmente deve ter algum lugar ali para sair, deixa eu... Vamos fuçar aqui em volta aqui Não tem nem onde tacar fogo aqui, né? Tira 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 O que é isso? agora vamos lá primeiro aqui agora aqui vamos ver essas aqui já é saída né aqui já é saída haverá problemas se eu estou encontrado aqui e aí os caras guardavam a tumba do aguardavam né quem já não guarda mais cara dessa ilha basicamente é isso tá isso mesmo tem cara que não tem mais nada por aqui beleza isso aí não faz parte da ática né então vamos ter mais nada por aqui vamos pra cá que a gente continua no próximo vídeo galera eu vou ficando por aqui se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal até a próxima mais um vídeo valeu tchau